A mulher foi presa em flagrante após atropelar e matar o companheiro Adriano Joaquim Sampaio, de 45 anos, em Ituverava. Após cometer o crime, Cláudia Aparecida Fernandes gravou um vídeo confessando tudo e relatou ameaças feitas pelo homem. Ela foi levada ao plantão policial, onde foi indiciada por homicídio qualificado doloso, quando há intenção de matar e também por embriaguez ao volante. Depois de passar por audiência de custódia ontem no fórum de Ituverava, ela foi encaminhada para a penitenciária feminina de Guariba.